Música Canto quem chega na festa Quem hoje a maruta está de olho Cabeça fugir de uma hora Nia mano, pai e a obra no oh De repente guardama a frente E me fora do controle Pode que me lembreza que exponga Death Nianê Copo Esponga Medi Esponga Medi Esponga Medi Ah Min ei Esponga Medi Esponga Medi Nianê Copo Que você acabeu Ou de uma dinheiro Ya Black notebook Amém. 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 Amém.